Fatos do trecho MB1313? Como assim, Vitor? Então, né, galera? Mais um recomeço aí, né? Távamos longe da pista. Longe assim, né? Longe do Zid, né? Melhor dizer. E agora é um novo recomeço. Newton aí do quartel Fovito, por que você não grava os vídeos de novo? Então, vamos que vamos, né, galera? Vamos ali na borracharia, vamos ali no eletricista. 1313 é o novo carro do horário, hein, galera? Vamos que vamos!